Se você já jogou Ragnarok em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que esse jogo te marcou. Em algum momento, ou você vai tentar voltar a jogar, ou você já tentou. E o que acontece é que muita gente fica perdida com muita coisa que mudou ao longo dos anos no Ragnarok. Seja que você tenha parado na Pre-Renew, na Renew, tanto faz. Muita coisa tá diferente e muita gente acaba ficando perdida e acaba desistindo de jogar, sendo que não tem muita necessidade porque não tem muito mistério. Ragnarok não é uma receita de bolo, existem suas variações, porém não é nada muito complicado e nada que a gente possa burlar, digamos assim. Que a gente possa entender e acabar se adequando àquilo que tá ali no momento. E a ideia é trazer um vídeo aqui pra vocês, uma espécie de guia, tutorial, dos episódios 17.1 pra frente. O que acontece? Eu vou tentar dividir esse vídeo em algumas etapas, né? Pra poder ficar um pouquinho mais específico, pra eu acabar não falando demais. O que que acontece? Primeiro eu vou falar da escolha do personagem, qual personagem você tem que escolher primeiro, né? Não que você tenha que escolher, mas que vai te ajudar na sua progressão no jogo. Qual classe escolher. Depois disso eu vou falar um pouquinho sobre a confecção da build em si, né? Como você vai montar uma build sem necessariamente ter que ficar copiando o que muita gente faz. Você ter uma espécie de autonomia na hora de criar seu personagem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a progressão nos servidores, o que vai variar muito, né? De acordo com o servidor que você joga. E no final eu vou falar sobre as quartas classes, que é o que o pessoal tem buscado bastante e não tem muita informação. Esse servidor específico que eu tô jogando, ele é bem atualizado. Então, algumas coisas que vão ter aqui, talvez não tenham no servidor que você jogue, caso não seja esse. Inclusive a situação das quartas classes. Então, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que eu vou falar sobre a seleção do personagem. Quando você vai escolher algum personagem pra você jogar no Ragnarok, a ideia é você, primeiro, de primeira, você fazer uma classe que te ajude na progressão. Então, por exemplo, você, talvez você goste de uma classe específica. Por exemplo, eu gosto, não sei, do Ninja, o Kajeru. Eu gosto dele, eu quero fazer. Porém, não necessariamente é uma classe que vai te ajudar, principalmente no começo do jogo. Você precisa de alguma classe que tenha uma progressão. Algo que você consiga fazer um L-game, um mid-game, um end-game. Você precisa de etapas, seguir etapas. Um exemplo, por exemplo, é esse aqui. O personagem que eu jogo hoje em dia, eu jogo de RK. O RK de Ignition Break, que é o IB. Que é uma build muito forte, na minha opinião, uma das mais, se não a mais forte, dependendo dos itens que você tem. No caso aqui, temos a Coroa de Jasper e a Lança do Deus Dragão. Então, acaba sendo uma build muito broken. Então, o que acontece? É uma excelente build. Porém, eu não recomendo que você comece com uma build dessa. Por quê? É muito boa? É muito boa. Porém, ela não existe um meio termo. Os equipamentos são muito finais. É algo que você vai usar muito lá pra frente. Então, assim, você vai ter dificuldade de progredir com essa classe. Então, aí eu recomendaria, por exemplo, um bioquímico. Um bioquímico ou um GX. Talvez até um RK mesmo, só que um RK de sopro, talvez de mil pontos. Por quê? Porque são classes mais fáceis de você trabalhar no começo do jogo. O RG também. E conforme for você farmando, você jogando com essa classe um pouco mais facilitada, digamos assim. Você pode criar o seu personagem mais avançado, mais pra frente. Bom, tendo escolhido então o seu personagem, a gente vai partir pra parte da criação da build. E o que acontece? Nós vamos precisar ter em mente quatro tópicos. Cache variável, cache fixo, pós-conjuração e recarga. Essas quatro coisas vão sempre se manter. Independente da build que você joga e do personagem que você vai utilizar. Você sempre vai ter esses quatro tópicos que você tem que ter em mente. E o que acontece? O cache variável não é nenhum segredo, tá? Isso aí, a maioria das pessoas sabe, a maioria das pessoas utiliza. Isso já há muito tempo. Porém, tem gente que não sabe, né? E fica pra efeito de conhecimento que o cache variável pode ser retirado de duas formas. Ou por porcentagem, né? Que é adquirida através de equipamentos. Carta Beuzebú, esse tipo de coisa que tira porcentagem, né? E pode se somar até cem. Então, com cem por cento você tira cem por cento da conjuração variável. Ou por atributos, né? Os atributos funcionam da seguinte forma. Existe uma fórmula. Destreza vezes dois, mais inteligência, igual a quentos e trinta. Então, os seus pontos de destreza, isso incluindo os seus pontos base, né? Que são aqueles que você coloca, mais aqueles atributos que ficam um pouquinho no cantinho aqui da direita, né? Que é o mais. Eles se somam, então, a destreza toda, né? Esses dois. Mais a inteligência tem que dar quinhentos e trinta no final. Se você alcançar esse valor, você fica esse. Você fica aí em Instacast. E quanto mais próximo dele, menor o seu cache. O cache fixo, ele não pode ser retirado por nenhum ponto. Nem nada de fórmula. Ele é exclusivamente por equipamentos. Nos episódios 17.1 pra frente, chegou muita coisa que tira cache fixo. Então, assim, caso você jogue com um servidor um pouco mais atrasado, como o BRO, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Principalmente em habilidades com muito cache fixo. Por exemplo, Cometa, né? A build do Cometa de WL, ela só fica jogável do 17.1 pra frente. Até tem como você jogar antes, mas não fica muito legal justamente por isso. Porque o cache fixo é muito grande. São dois segundos. Então, assim, você só consegue jogar pelo Reading Spellbook lá, que é o estudo arcano, se não me engano. Que tá em português. Então, você só consegue jogar pelo disparo, né? Pelo estudo e pelo disparo. Então, acaba que não fica tão jogável quanto fica no 17.1 pra frente. A pós-conjuração costuma ser o maior problema, assim, na confecção da maioria das builds. Porque é bem complicado tirar e você precisa tirar. Pra muitas habilidades ficarem jogáveis, você precisa tirar a pós-conjuração. Tanto o canhão de prótons, como até a build de Cometa, ou qualquer outra build, assim, que tenha pós, você tem que tirar. Algumas você precisa de 100% de redução, outras um pouco menos. Mas, independente, você vai ter que tirar essa pós, que costuma ser um empecilho muito grande. Então, geralmente existem muitos equipamentos, até se o servidor que você joga tiver uma facilidade de cartas MVP's, é melhor. Porque você tem a Kiel, né? No BRO, a Kiel é a rodo. Então, fica um pouco mais fácil. Agora, se você joga um servidor com uma proposta mais ou menos parecida com a desse aqui, que é ser um pouquinho mais difícil. E você não tem tanto acesso a cartas MVP's assim. Você até tem umas seladas, geralmente, que dá um efeito um pouco reduzido. Então, você vai ter um pouquinho de dificuldade, você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça na hora de montar ali na situação da pós-converguração. E tem a recarga. A recarga, ela vai variar muito de build. Por quê? A recarga, ela não pode ser tirada por nada, a não ser por um equipamento em específico. Por exemplo, a coroa de Jasper, que é a do Ignition Break, ela tira 2.5 segundos, eu acho, ou 2 segundos, da recarga do Ignition Break. E só. Caso você não utilize a coroa, você pode usar as Automagic, você pode usar os Shadows, não importa. Mas você precisa de alguma coisa pra tirar essa recarga pra que fique jogável. A recarga, ela não é pós-conjuração. É diferente, tá? Você pode pegar 100% de, 120% de redução de pós, que se a habilidade tiver recarga, você vai continuar demorando pra utilizar a habilidade. Bom, em relação à progressão, como eu falei antes, ela vai variar muito de acordo com o servidor que você joga. Então, se você joga em servidores originais, como o BRO, KRO, JRO, IRO e etc. A ideia, os princípios são os mesmos dos que eu tô falando aqui, porém dentro da realidade de cada servidor. A progressão, ela é bem diferente em servidores originais. Geralmente, o servidor privado, a ideia é ele ser um pouco mais fácil no sentido de progressão. E o que eu quero dizer com isso? No 17.1 pra frente, você consegue criar um personagem jogável, certo? Com itens craftáveis, ou seja, itens que o próprio jogo te proporciona, que você pode simplesmente ir ali e construir. Você não precisa necessariamente dropar um item mais forte. E quais são eles? São as Illusions, né? Que são craftáveis. As Automatics, que são as evoluções das Illusions. Aqui no servidor onde eu estou jogando, já tem a Wolf. Porém, é bem pra frente isso daí. Então, vamos nos concentrar um pouquinho mais nas Automatics e nas Illusions. As Soul Tennis e esse tipo de coisa. Então, sempre que você for progredir um personagem, por que eu recomendei esse personagem como Bioquímico, GX ou outra Build de RK? Porque é bem fácil de você conseguir esse material. Por exemplo, o Bioquímico. O Bioquímico, ele com o Set Grace da vida, né? Que também é um craftável. Você consegue realizar bastante parte do conteúdo do jogo. Então, você pode simplesmente ir ali no Set Grace, que é bem baratinho. Você vai... Você consegue ter uma evolução. Você vai conseguir farmar seus equipamentos com algo bem básico. Então, isso vai te ajudar a progredir, né? E, por exemplo, mais pra frente, futuramente, eu vou fazer um vídeo específico da progressão do personagem, que fica um pouco mais fácil de explicar. Mas, vou dar um exemplo aqui. O Bioquímico. O Bioquímico, você fez ali um Set Grace, mais ou menos, e você tá farmando. Qual o próximo passo? Você tem que tirar a tiara cilíndrica, botar um hatch da Bio, né? E, futuramente, você vai tirar esse Set Grace, você vai colocar um Automatic, você vai colocar um Manto Temporal, você vai colocar um KSS. Então, a progressão no servidor, ela... Claro que vai variar de servidor, mas, no caso dos servidores privados, principalmente nesse estilo aqui, ela é... Geralmente, ela costuma ser igual. Você vai começar farmando os craftáveis, certo? Que são o Set Grace, Illusion, Automatic, etc. Pra, futuramente, você conseguir farmar alguns mais difíceis, pra você ir trocando, geralmente, por itens de instância no começo, né? Como o KSS, os itens temporais. Então, você vai utilizar muito item craftável no começo. Em relação às quartas classes, né? Que é o que muita gente quer saber, por ter pouca informação. Futuramente, também, eu vou tentar fazer um vídeo que explique um pouco mais. Porém, a verdade é a seguinte. As quartas classes, elas foram feitas, né? Pra ser uma espécie de buff pras transclasses. Por que isso? Porque, no dito momento, o episódio desse servidor aqui, tá se encaminhando aí pro 18.1, Que é o episódio mais atual, né? Nesse momento, não existem muitos equipamentos específicos Para as habilidades das quartas classes. Né? Então, o que que acontece? Você tem um personagem que é de quarta classe, Você tem uma evolução da transclasses. Porém, você... Você acaba que ainda utiliza para farm, né? E para pvp, essas outras habilidades, né? Não transclasses, né? Das terceiras classes. Então, assim, acaba que você... É uma espécie de buff, né? Porque existem algumas habilidades que melhoram o desempenho. Como o Guerreiro Arbóreo, que dá um duplo hit no canhão de prótons. O Mecha também tem aquela que dobra. O RK mesmo tem um buff que dá dano em humano, anjo, enfim. Então, a ideia, por enquanto, nesse momento, Ela é como se fosse um buff para as terceiras classes. Futuramente, eu acredito que venham vir equipamentos aí mais específicos Para as habilidades de quarta classe. Porém, ainda não tem, né? Então, as builds farmáveis ainda, no momento, no dito momento, Ainda são de habilidades de 3RD. Bom, acho que é isso. A ideia era passar para vocês aí algo um pouco superficial, Porém, para você ter um pouco mais ideia, né? De como você criar um personagem. Sem necessariamente você copiar alguém. Por que eu não gosto muito de mostrar o Tiki? Né? Porque, geralmente, quando você mostra o Tiki de alguém que está mais avançado no jogo, Qual é a tendência que as pessoas fazem? Essas pessoas têm tendência a copiar aquele personagem dele lá, Os mesmos equipamentos, e tentar fazer igual. Mas, não necessariamente você precisa fazer isso. Existem vários meios para você alcançar um fim. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa alcançar um meta. Você precisa de um dano X, Uma pós-conjuração X, Uma recarga X, Um cache variável X e um cache fixo X. Você precisa alcançar aquele valor. E existem várias formas de você alcançar esse valor. O que acontece? Quando você tem alguém de referência, Acaba gerando uma tendência àqueles equipamentos, O que gera uma super fatura, né? Gera uma super valorização de um item específico. Por quê? Porque aquela pessoa que é mais forte, Ela utiliza aquele equipamento. Então, todo mundo tem em mente que precisamos daquele equipamento, Porque é um bom equipamento. Porém, você pode alcançar de várias formas diferentes. Um exemplo que eu posso dar também é o bioquímico. Mais uma vez, o bioquímico. Por quê? Aqui no servidor onde eu estou jogando, Existe uma wiki, né? Que é uma espécie de guia, né? Para quem está querendo começar a jogar. E nesse guia, existe uma lista de equipamentos, né? Que alguém confeccionou. E o que acontece? Todos esses equipamentos ficam super valorizados. Por quê? Porque eles estão ali, ditos como um meta. Todo mundo corre atrás daqueles itens ali. Porém, você tem várias outras formas de você alcançar o mesmo potencial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se necessariamente está ali na wiki, mas... Por exemplo, uma bota cilíndrica da vida. É um item muito bom. É excelente. Não sei se hoje em dia continua sendo o meta, né? Eu não jogo mais de bio, jogo de RK, mas... Assim, é um bom item, é um excelente item. Porém, você não precisa necessariamente da bota cilíndrica. Você tem várias outras formas de você alcançar um potencial de classe sem a bota cilíndrica. O KSS, as botas temporais, né? Você tem vários outros itens que você pode alcançar. Então, quando você precisar, né? Montar um personagem, você tem que ter isso em mente. Precisa alcançar um certo objetivo. Do que eu preciso para alcançar esse objetivo? Certo? Não necessariamente você precisa do item em específico que está ali. Certo? Você precisa alcançar ele de alguma forma. A ideia do vídeo é basicamente isso. É passar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui. Não dizendo que eu seja experiente, né? Eu jogo há um certo tempo. Sei alguma coisa, não tudo. Mas a ideia é passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E também é de incluir bastante conhecimento com vocês aí. Porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Futuramente eu vou tentar fazer uma série de vídeos explicando um pouco melhor, né? Porque são muitas coisas em um vídeo só. E acaba que se eu me estender demais, eu acabo falando muito. O vídeo fica muito longo. Eu falo muito e acaba que eu não falo nada. Então, futuramente eu vou tentar fazer vídeos específicos de classe, né? Fazer uma espécie de guia de classe. Das que eu sei jogar. As que eu não sei. Eu vou tentar saber, né? Para poder passar para vocês. Mas é basicamente isso. Obrigado pela atenção. Caso você tenha gostado, comenta aí. Diz aí o que eu preciso fazer aí. Novas ideias aí. E é isso. Tamo aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.